Ae Jota, o Ricardinho vai pro xauro. Ganharam, aqui começa. Vocês sabem quantos versos é no primeiro e segundo round? Não. Tava prestando atenção, né? Dois de cada família, no terceiro só vai um e é três de cada. Ah, é os dois que rimam, demorou. Demorou? Agora é o sonho todo mundo. Nike Ball! Nike Ball! Juliette! Mata esse cara no track! Mata que mata! Tudo errado. Mata que mata! Nike Ball! Juliette! Mata esse cara no track! Mata que mata! Mata que mata! Ei! Oh, ei, oh, ei, oh, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. O que eu vou falar pro Barreto então a improvisação, meu irmão. Que essa rima é feita de irmão pra irmão. Cê não faz a rima no xadrez agora, cuzão. Porque na rima o Barreto só serve pra ser pião. Ei, ei, seu pião, olha eu faço a improvisação. Na verdade cê falou de parmão pra irmão. Sabe que a rima é escancara, irmão pra irmão. Na improvisação, na autoção, mas vai irmão na sua cara. Essa aqui é a fita cê não pega, bagulho que é louco. Mano, foi um trocadilho! Foi um trocadilho! É, sabe o que quer fazer isso? Sabe que eu te bato que cê cita, irmão. Só que agora o talento eu esbanjo. Olha mesmo ele cita, irmão. Até mesmo parece o Marco dos Anjos. Mano, vai se foder. Solta o cabelo pra aparecer. É que você nunca aguenta, mano. Cê sabe que na track nós mata você. Mano, você cala a boca. Cê sabe que eu faço de fato. Rimando, você arranja treta. É que desse jeito, mano, cê é feio. Então se pau, você é o Marcos, só que é do capeta. Truta, é a diferença. Tá ligado? Que rimando cê acorda. O Barreto é um pião. Só que você que fica dando corta. Não fico dando corta. Faço verso e improvisação. Na batalha você não faz falta. Você é o Marcos Assunção. Ha! Minha rima então agora. Faço minha rima então agora eu ganho a ginga. Que não adianta o Marcos Assunção. Eu ganho o Iassunção. Até lá na gringa. Ei, ei, ei. Falou que eu era o anjo. Você é o meu fistale. Você sabe, né, meu mano? Eu vou rimando em serão nessa fita, mano. Que eu já faço que assassina. Que assassina que é o Medina. Você sabe, mano, se o papo é ser anjo. Sou o Gabriel Medina. É, é, é. Você quer ser o Gabriel Medina. Só que o otário não é meu amigo. Até mesmo cê pode acertar anjo. Só que se fudeu que é anjo caído. Mano, só que você não pega. Tá ligado, mano? Que eu mantenho o respeito. Você é o anjo caído. Eu não sou o Gabriel. Você caiu com a espada no peito. Só que minha mãe já me ensinou. Por isso sua perna fica bamba. É que eu sou o anjo caído. Ela já falou. Se você cai, levanta. Truta, poucas ideia. Você tá ligado, mano? Que cê perde o foco. O Barreto é campeão. Eu não faço falta. Eu só faço foto. Aê, família. Aê, família. Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do GDK e do Mota faz muito barulho. É isso. Diferentemente. Barulhos, barulhos pro Barreto e pro Medina. Barretta e Medina em tudo que vai... Volta! Nossa, gente. Que festa. Hã? Sei lá. Tô não. O flow desses moleque, Guarulhos sentindo trap, Guarulhos sentindo trap, Eu quero ver pegar O flow desses moleque, Guarulhos sentindo trap, Guarulhos sentindo trap, Eu quero ver, eu quero ver! E o que vai escorrer? Sangue De irmão para irmão, isso é família, é mais que uma união É porque hip hop, quando eu faço, é a minha religião Por isso que minha forma de improviso é a minha forma de oração É porque você é o Caim, falso, então não pega na minha mão Mano, sabe que eu te bato, você cita, Caim, só que você é ralé Você quer ser Caim, mano, mas chamei pra andar no mar das águas Navegou com pouca fé, mas você nunca pega, mano Tá ligado, mano, eu sou sensei, você vai com pouca fé Não vai lhe dar sobra da morte, eu fechei os olhos e rimei Fechei os olhos e rimei, só que na verdade me chamou pra andar sobre as águas Eu sou Medina, caralho, meu não sou feio, bagulho que é louco Só que eu vou rimar no meu humano Nessa fita truta eu causo seu fim Na verdade truta agora eu bati nos dois Saiu igual cachorro, Caim, Caim, Caim Demorou, demorou, demorou Mano, você é um homem de pouca fé Faça o meu verso na improvisação Na verdade você não anda nas águas, Dom Porque só serve para ser garçom Pouca fé, pouca fé Faço minha rima agora, meu tchopa Te mato a rima, você não é exaú Porque na batalha tá dando sopa Tá dando sopa, é o que você fala Mas rimando, você perde pro Barreto Não é o vale da sombra da morte Do ouvido, mano, só nossos secos Truta, você não pega Mas sabe que eu faço de fato Pra mim, secozão Quando eu faço rima, eu faço de fato Mais que ganhar folhinha é tocar no coração Não, você não aguenta, meu mano Você sabe, mano, que eu faço diferente O Mediná surfando no meu hype Na favela, na surfar, na enchente Mano, vai cantar de ser burro Tá ligado, mano, você sabe que você toma rola É, antes mesmo aprendi a surfar, na enchente Antes mesmo de eu lançar o bebêiro doze mola Ei, 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 ei Falou de garçom, falou de garçom Só que eu faço rap até na rua a capela Meu mano, em qualquer lugar Você não entende essa fita Chego nessa sessão Você surfa na enchente Eu tô surfando na minha própria lamentação Na lamentação, faça rima, então Você não é criança Fala de bíblia na lamentação Então volta pra lá, Jeremias Eu tô ganhando, meu mano Você não ganha, meu garoto Volte para a Jeremias Que eu tô cantando faroeste cabloco Cadê o JN? Caralho, vocês foram pra escola dominical, hein família O moleque aqui tudo fizeram katequésia Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Medina e do Barreto Diferentemente barulhos pro GDK e pro Mota Ô JN Quem que vai? Um MC de cada três imas, certo? Vai, cara Deixa eu tirar... O Gb, deixa eu tirar... Impa Impa Você começa com a gente impa Você começa com a gente impa Mas... Pode pôr Você começa? Eu pôr Deixa eu puxar, deixa eu puxar Deixa eu puxar, deixa eu puxar Deixa eu puxar, deixa eu puxar Vai puxar, vai puxar, fala Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vem com nós, vem com nós Isso é batalha dos estudantes Tamo invadindo a cena Tudo que vai voltar É do Saboreta É batalha dos estudantes É fogo na folhinha Tudo que vai voltar É do Saboreta Eu tô fazendo agora eu mato esse tolo Porque cê não consegue com o rap cê não tem rolo Agora com o rap cê não rola aqui de escola Que eu acabo com a vida, acabo com o Daciolo Ei, ei, fazendo um fistaria você sabe que o Medina desenrola Quer falar de tolo? Na verdade, mano, sua cabeça no chão Medina atola Se eu falar de tolo Olha como eu faço meu fistaria tá ligado meu parceiro Que eu não rimo pouco Neto, Neto, Neto Eu tô fumando tal chapão cê sabe que agora eu tô louco Mano, você rimando falando rápido agora que não é luxúria Tá falando na língua dos anjos só faltou labaxúrias Fala meu musicão Mas vai rimar agora que não sai Que eu ganho de você Ah se essa mala cai Ei, ei, ta ligado mano eu vou mandar no safe style Tá ligado mano agora que você já cai Tira e canta la basura aí da canta charauca Unta zedele canta dele e cai Cê não entende Ei, paga seu divo pra mim Não, não, não Faça o verso na real Eu mando um speed flow então eu sou a universal Pada, galera Manda, o verso mota chega e te mostra a comandar Ei, é universal Mando no instrumental Só que na verdade faço com habilidade Nessa fita você corre Não é universal Eu mando na instrumental Não é de mais cedo Mas hoje na batalha mais cedo você morre Hoje você corre mano eu tô de porre Família, só pra um com vontade, certo? Quem gostou das rimas do mota faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pras rimas do Medina Precidem família, vamo votar em um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do mota Muito barulho quem gostou das rimas do Medina Mota e GDK Satisfação da rede Medina Barulhos pros caras aí